Olá, meus amores. Bom dia. Vamos para um dia de trabalho, né? E para vocês verem aqui onde eu moro, ó, é um lugar muito tranquilo. Ó, eu ando por aqui sozinha, tá vendo? Nas roças dos vizinhos, a gente pode andar por todo canto, ó. E aqui a gente pode sair, criança, adulto, pode andar à vontade. Ó, tá vendo? Porque aqui não tem perigo nenhum. É um lugar muito sossegado, lugar bom de viver, ó. Você anda por todo canto, o povo não proíbe que você ande. A gente conhece todos por aqui. É um lugar pequeno, mas não é tão pequeno assim. Aqui tem farmácia, tem mercado, padaria, tem frigorífico. Tem muitas coisas aqui, tá vendo? Aí eu tô indo trabalhar agora. Ó, ó. Tá chovendo. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Mais banana, aqui mais banana. E ali é a principal. E aí vai que hora, amiga? Aí. Ó. Tá vendo? Agora que eu cheguei na estrada principal. Ó. Tchau. Se inscreva no meu canal. E deixe seu like e compartilhe. Bom dia.